Yo, zoonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu acabei de ver um vídeo do Léo Perfeito e eu achei ele muito legal, porque ele estava falando sobre como conseguir RP através de ART. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui também para explicar para vocês como funciona isso, e se é realmente possível você conseguir RP através de um ticket do League of Legends. Bom, então vamos para a tela de React. Aqui a gente está na tela do site de suporte do League of Legends, e esse é o site que você utiliza para mandar mensagens para React caso você tenha tido problemas. Eles adicionaram aqui para você denunciar jogadores também, embora que, não sei, a minha experiência com denúncias nunca foi muito positiva aqui, tá? Muita gente que eu denunciei acabou não tomando pan, mas de qualquer maneira você pode receber suporte aqui através do site. Quando você tem, por exemplo, uma skin que você quer muito comprar e está faltando, sei lá, 20, 30, 40 de RP, ou até mesmo quando você está jogando o passe do League of Legends e falta, sei lá, 7 emblemas para você comprar alguma coisa, ou 20 emblemas para comprar alguma coisa, você pode mandar um ticket para Riot, você vem aqui, ó, enviar ticket, e aqui tem uma área onde você pode enviar uma arte, um desenho para eles, e aí eles pegam e te colocam basicamente o RP na sua conta. Aqui, quando você for clicar em enviar ticket, você coloca aqui, ó, perguntas gerais, né? E aí você vai descendo e vai carregando aqui. E depois disso, você coloca seus dados aqui, coloca assunto preciso de 30 emblemas para comprar uma skin, alguma coisa assim, falta 30 emblemas. Aí você coloca Brasil, coloca aqui, Olá, tudo bem? Eu estou jogando o passe, mas não vou conseguir completá-lo, preciso de 20 emblemas para isso, poderiam depositar na minha conta? Algo assim, entendeu? E aí coloca aqui, contas do PBE não, né? E aí a consulta, você coloca solicitação de RP por arte, entendeu? E aí você vai colocar o seu nick aqui. Por exemplo, sei lá, o meu nick é Pata de Gato, né? Às vezes eu esqueço que eu troquei. E aí quer comprar uma nova skin, mas está faltando um pouquinho de RP, né? A Red pode pagar a diferença por um preço, basta enviar a sua melhor arte de um campeão e nossa incrível equipe de curadores e criativos fará o resto. Aí você coloca aqui. Lembre de fazer solicitações razoáveis, então não adianta você chegar e falar, eu quero que vocês dêem 200 de RP. Não, eles não vão fazer isso, eles vão te dar de 20 a 80, alguma coisa assim. Tem gente que pegou 80, mas eu acho que depende também da pessoa que vai ver. Tipo, 30, 40 eu acho que você consegue. Mais de 30, 40 aí já é meio debuloso. 80, né? Em alguns casos, se os casos tiverem de boa vontade. Bom, se você tiver enviado alguma arte recentemente, espere pelo menos alguns meses. Então não dá pra fazer sempre isso. Você vai ter que fazer isso ocasionalmente. Então, por exemplo, uma vez a cada 3 meses, alguma coisa assim, tá? Então seleciona tudo isso aqui e manda nexos. E aí muita gente vai falar, mas Dai, que eu desenho muito mal. Então, clã, a Riot, ela fez um vídeo celebrando essas artes que ela recebe. E olha aqui as artes que ela recebe. Esse aqui seria o Vladimir. Eu não tô nem de meme, clã. Isso aqui, eu vou até tirar a câmera pra vocês verem melhor. Isso aqui seria o Vladimir, uma poça de sangue. E não tô de meme aí. A Riot realmente fez esse vídeo. Tô no canal oficial da Riot, como você pode ver aqui. Riot Games. Essas são as artes que eles dão, que eles pagam RP. E isso começou como meme, né? O Gandara, o Garen, a Zee, o Trash. Começou como meme e acabou virando um negócio, né? Que hoje em dia eles celebram bastante. Tanto que eles realmente imprimem essas coisas. Eles realmente colocam isso lá no escritório deles, entendeu? Então, a Riot realmente gosta bastante dessas coisas que a comunidade faz pra elas. Inclusive, esse aqui é um dos grandes memes do League of Legends, né? Esse Nasus aí. E a própria Riot também faz uns desenhos, assim. Eu lembro da Lilia também, quando ela foi lançada, o placeholder dela era uma parada assim. Então, tipo, isso aqui seriam os desenhos que eles, tipo, pagam por RP, sacas? Então, realmente a Riot paga mesmo por esses desenhos. Você pode mandar eles por aqui. Mas tem umas limitações, né? Que o Leo não comentou no vídeo dele. Tipo, se você não tiver Honra 3, eu acho, você não consegue. Então, se você tiver Honra 2 pra baixo, ou Honra 1, eu acho que você não consegue. Não sei se Honra 2 já conta, tá? Talvez com Honra 2 você consiga. Mas, de qualquer maneira, tendo Honra 3, que é a média de Honra do servidor, eu acho que você tá tranquilo, tá bom? E como eu disse, tem esse limite de tempo também. Você tem que esperar alguns meses pra poder fazer novamente esses pedidos. E sim, a Riot paga, demora um tempo, não é instantâneo, porque você tem que mandar o ticket, eles tem que olhar o ticket, coisas do tipo. E, como eles disseram aqui, tem que ser razoável. E, cara, eu falo pra vocês, funciona mesmo, porque eu já fiz isso, já pedi e eles já me deram. Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado, vocês foram maravilhosos. Um grande beijo, um grande abraço. Se eu te ajudei, deixa aquele gostei maroto aí. E a gente se vê no próximo vídeo.